Olá, como é que é? Ora então, na última parte ficamos aqui a meio deste exercício, portanto vamos já imediatamente retomar, que é para ver se conseguimos terminar isto hoje, será possível? Vamos a ver. Isto pode ser isto, o final puzzle. O conhecimento está ticlando a trás da minha mente. Então, temos os clancos a fugir, este aqui é um gado pouco complexo, como é que eu vou subir para ali? Portanto, vamos lá começar a recolher isto. Isto é de eletricidade. Apenas o espalho que eu precisava. Sim. Isto é onde o Ratchet diria-se de tomar um dedo profundo. Eu tenho que manter em mente que eu tenho chegado tão longe, e desisto em que eu saíro. Eu estou apenas mais capaz de succeder agora. Ok. 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 Tenho conseguido um grande diálogo desde chegar a esta dimensão. Eu vou continuar a fazer isto. Esta anomália não vai me impedir. Eu posso fazer isso. Eu vou fazer isso. Também é de salto, que é para eles passarem para ali, para a frente. Rapid. Espera. Oh! Tinha um de peso, mas espera aí. De peso? Mas espera aí. Eu preciso de ir para ali. Mas tenho que saltar. Preciso daquele peso. Eu vou precisar da eletricidade primeiro, não é? Um salto. Vamos adiante. Pousa. Temos peso. Ok. What? Não percebi esta. Então... Estou a meter do lado errado, mas ele vai me empurrar. Não vai. Sabia que estava mesmo em cima. Desculpem. Já está ligado, não é? Temos que lutar do Emperor de novo. Não importa o que. Mas ele não vai nos deixar de surpresa esta vez. O peso. O peso vai para ali. Que é para eles. O peso vai para ali. Eletricidade! Está aqui. Aqui está feito. Uau! Logo à primeira? Eu... Eu sei como parar o cataclismo. É engraçado que às vezes quando começa-se um jogo, às vezes fazemos logo no instante. Provavelmente da última parte poderíamos ter ficado presos, não é? Ainda bem que paramos antes de começar até aí. É isto o mapa? O mapa. É isto o mapa. É bonito. Uau. Hooray. Uh oh. Não. 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 Eu vou fazer uma partida de vingos de minhas vingos. É só um preso. Nós temos um... Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah. Oh, p***. Rua. Essa é a última chance de impedir ele. Não é um jeito. Ela vai. Desculpa. Raquel. Come on... Uh oh. Não. Não. Meforça. Você... 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 O que você faz aqui? Oh come on man, se não fosse eu vocês tinguem de coraças Cadê os ossos? Outro fail É agora, parece não é? O último Ah Sr. Zulcarp Hum Uva do ruído Cada lobo da ruína traz um agente adicional, excelente Não sei se são os agentes, está bom Hum Uh Mais munições desta Ação do drone Consumá-se, está bom Quantidade de munições desta arma, aumenta para 2 Aga de ferido está completo, eu tenho que ir mais Mas também só tenho 2 Vamos ver se está está Hum Você? Hum Em uma escala de 1 a 10 Eu sou o mais amarelo Eu sou o mais amarelo Tudo bem Processo de centro, tem que ser onde o Ratchet e o Clank estão sendo colocados Aqui vamos Eu não posso Eu não posso Eu não posso Puxar minhas ferramentas nessas condições Realmente? Não sabia Não sabia Já podes Puxa, sem alarmes Agora, para encontrar um caminho para aquele centro de processos Você sabe que é qualidade quando você for Um pouquinho Um pouquinho Já posso Ok Oi O 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 tô O O direto Não, não é? Experiência, um bocadinho. O trabalho do Alcenso deste é qualquer coisa. Por isso o comando está todo. Nível 9, vamos lá. E um Golden Bolt. Sim, faltam 4. Muito brilhante. Vamos ao voltar. Opa, ia ter tudo isto. Também tenho este aqui. Hã? Espera aí. Vai-me levar para o mesmo... Para o mesmo sitio, é isso? Se eu quiser vou para o caminho mais rápido sem... Sem querer saber do Golden Bolt mas quase... Ah não, espera aí. Hã? Eu estou confuso. Estou... Estou... Ou não? Não, eu estava aqui, está certo. Vim por aqui... É isso. O que é que eu puxei então? Seja o que for. Vambora. Nada mais rápido. Eloise. Metaim, Doge Dogue 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 Dogue. Moç Voum? . Então eu tenho que improvisar. Ok. Toda a nossa brincadeira. Era ele. Ui! Apenas. Ah, não está. Good boy. Calma. Jesus. Oh, não. Boing. Oh, 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 oh. O que é que foi? O que é que foi? O que é que foi? Olha, mas eles estão ali embaixo ainda. Qual o caminho certo? Deve ser este. Mas eu gosto sempre de ver o que é que há. Oh, eu não digo. Por favor, que haja uma coisa boa aqui. E é que não há. Aqui não há triângulo. E aqui? Também não. Fala mal. Ah, eu não digo. Eu não digo triângulo. Ah, desculpa. Tem que ser com mais velocidade. Espera aí. Vamos tentar. Bom jogo. Quer ser mais... Mais... Não, peraí. Eu vim daqui. Eu vim daqui. Eu vim daqui às voltas. Uau. Vim daqui às voltas. Então peraí. Aqui, não é? Boom. Follow the light. Always. Os jogos é sempre assim. Ratchet? Não. 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 Sim. Dois. Falta um dois. Ai maldito Driftkish. Não fui eu. O que é que faz um destes mortos aqui? Ah, sério? Definitivamente não, Clank! Isso é total torturante! Yo! Nós decidimos, tipo, parar de matar-te! Ah, não importa nos deixar? Shhh! Ela está pensando nisso! Você viu alguém que parecem como eu? Não? Olha! Ele está aqui! Você melhor não irá atrás-me, Booty! Não há chance! Me Booty! Eu não me importo! 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 Você chegou aqui rapidamente! Obrigado! Eles trazem o T-Cit e o T-Cit por aquela porta! O que queres? Você está seguro disso? Ok! E... E também tenho que continuar a fazer o troféu deste, afinal do caça-cabeças. Eles não me deixam passar, é isso? Ok! Olhe, olhe! Aqui estão eles! E ninguém irá destruir a minha graça! Podia ter deixado este para o fim, mas olha, já fica. Também vamos ter muitos poucos troféus para fazer, portanto, vai ser uma montagenzinha da platina muito fácil. Isto é simples, a platina já tem uma média de 13% dos jogadores que já alcançaram, portanto, é muito bom. Já não preciso usar este, precisa usar este. Eu não ia me destruir bem este, acho eu. Como é que é? Não, não é simples. É difícil fazer tudo assim. Agora, depois vemos. O que é que temos aqui? É só prisioneiros? Que é para ver se... Está a tocar? E muitas! Quatro. Bem bom. Acho que eu vou bater contigo. Oh! Ui, Jesus! Oh, meu Deus! Tem que ser 10 no total. É que eu acho que já fiz mais do que isso, mas isto não está a dar da maneira como antes aqui é. Eu peguei-se de beber a dica e já fiquei sem munições. E agora? Eu vou dar uma das munições que eu quero. Eu vou dar uma das munições que eu quero. Eu vou dar uma das munições que eu quero. Eu vou dar uma das munições que eu quero. Com essa cabeça, às vezes não era bem essa. Está bem. Eu vou dar uma das munições que eu quero. Uau! Obrigado por essa, meu amigo. Tá. Falta aqui, ó. Como é que tu vais? O que é que eu quero fazer ali ao fundo? É. Vamos lá pra Ratchet e Kid's caixão. E aí? Eu vou dar uma das munições. Isso é mais caótica que o Zivali. Desculpa, deixei-se lá atrás, Bacterbolt. As coisas ficou... Desculpa. Eu entendi. Você fez muita caos. Não... O meu Deus, eles são os inimigos que já me ajudaram. Ok, vamos te dar de novo no Zanidum. Bobbi? Ok. Oh, não. Vai para a igreja? Dá um bocadinho de cada. Todo mundo, deixe-nos guardar a nossa prioridade. Esta aqui também já está no máximo. Vamos ir a atrificar as coisas. Oh, não. Esta foi má. Ainda não acabou? Aqui também já está. O que é que eu já perdi até agora? Manda-me. Vamos apanhar tudo. Todas as peças. Umas munições. Plasma que eu quero. Espera aí. Não tem nada aqui. Ok. Outro. Bro, é sempre os mesmos bosses. Eu não acho muita piada a isso. Mas pronto. Não sei. Ao menos do 2016. O que é do original, não é? Não é espiado. Amo diversificado os vossos. Diga, não é? Um barbeamento. Um barbeamento. Tudo no máximo. Um furacão. Um furacão. Vai tiro um bocadinho. Vai gelo. Precisa refrescar. E um tiro na cabeça. 30% Isto tudo está fácil. Um bocadinho de boa. Vai? Ui. Querendo isto? Queres um... Não, não há. Faz uma plantinha. Pronto, já foste. Está tão bom isto. Corre, peça-as para o seu celular. Não, não! Rivid? Clank? Como você... Eu sei o meu caminho por volta. Você está bem? Estamos bem. Vem! 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 De alguma forma... Não se preocupe! Vamos sair daqui! Estou a sentir o vento todo, não dou a senso. Vai, vai Gatis! Vamos apanhar isto! Que maravilha! O Kidd é o botão de guerra que cortou minhas mãos. Oh, D.A. O Darkon Aldi existe. Estás prontos? Existe um tiro para todos. Ah, não estou. Oh, não é? Que raça! Já foi, mas... Você gostou? Isso é bom! Oh, filha da mãe! Vem cá! Eu não sei se você realmente vai conseguir. Eu não acho que ainda não é o que é. Eu não acho que é o que é o que é. Mas o que é o que é o que é que é? Nós precisamos de poderá-lo. Nós precisamos de poderá-lo. Nós precisamos de poderá-lo. ... Vamos lá. Vamos lá. Olha! Já ia cair. Oh, meninas! Urcotei-me aquela arma, se achadora. Suga? Seja livre de frio! É só um pouco. Calcá, tudo o que eu gosto. Mas isso é só um grande. Eu vou acontecer com as armas de abdicção. Mas isso vai acontecer com a jus de maldito. Não é melhor! Vamos acertar um look aqui. Eu estou aqui. Parou-se. Como não está tudo antes de chegar? que é para ibuir no máximo todas as armas, já tivemos isso no anterior, já não é preciso neste. O Furacão, a Tormenta Galáctica, vamos aumentar este, compramos agora. Recimento, então já vamos ver, que eu já não me lembro. Tá, 24 ainda, Furacão, vamos ibuir aqui a este aqui, à volta. E tá, vestidos direitos causam mais dano, nice, está feito. Eu nem me preocupo muito, mas que tá bom, uva da ruína, ainda posso aceito. Oi, oi. Nice. Pacificador, com certeza. Quantidade de micromísseis, tem aumento de 1. 6, vamos fechar este. Ok. Fariamento... Tá bom, tá bom. Eu vou, honey. Não? Onde você? Eu vou ser tão sorry. Mano, eu tô. Eu vou ter certeza que você foi impactada por o que aconteceu com Kit. Você acha que você poderá me desculpar? Ela vai. Talvez você poderá. Não sei! Isso não me enxerga de salvar ela! Exato. Trouxe aquela capa de acesso aberto. Estou quase lá. Por favor, não se assustem. Estou apenas seguindo a ordem do Emperor. Estão fora do meu caminho. Sim, mais fácil. Estão nos peças a daremos isto e aquilo. Algo está a acontecer e você sabe disso. Crap. Ratchet está em uma sala VIP, não é? Ah, sim. Você é um fã por me derrubar. Você é um poder de me derrubar. Não é isso. Não importa. Eu sou o cliente. Eu sou o cliente. Meu cliente. Atenção! Riot em progressão! Reinforcimento! Capacidade está em 56% e dwindling. Duuude! Não está parando. Não está parando. Obrigado! Reinforcimento capacidade está em 42%. A linha está em controle de prisão. Não está parando. Não está parando. em um quartoですか. A linha está embaixo. Tenho mais Tillin. O que é? A linha está em carga em 4 memórdia deattering. Esse é o outro. Tá? Não? É muito tarde. Sim, temos que sair daqui primeiro. O office está abençado. Como vamos sair? Talvez aquela janela irá em algum lugar. Oh... Estão abençando sua janela de novo? Não é uma segurança máxima. Eu vou começar a desenvolver um plano B. Descubra-se à sua janela mais rápido antes de ser fechados nas profundas da prisão indefinidamente? Ou um plano C, talvez. Desculpe! Estou abençado a fazer vocês de mãozões. Olha! Boa! Depois de isto acontecer, que eu queria saltar alguém no centro. Vamos lá então. Voltar para a sua janela em 1. Não é uma chance. É hora de saltar. Pegue aquela janela dentro de mim. Wow! O que está acontecendo aqui? Stop! Não! Precisamos encontrar um caminho atrás. Talvez nós podemos usar aquele rift tether para nos chegar a essa plataforma. Ok. Haha! Um. Aí! E aí DEMIT WOW que é isso? que bom ok, por que você não voa? não é isso não não é isso não não é isso não olha 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 sabe olha 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 Eu não vou deixar você sair daqui, eu vou deixar você sair daqui, tem que ser uma maneira de parar o seu salário. Eu não vou deixar você escapar do Senhor e o meu glória. O meu glória é o meu glória. Hum, eu não vou deixar você escapar. Eu tento tudo. KIT, tem alguma ideia? Vamos lá, KIT, diga algo. Eu não tenho ideia. Ah, realmente? Porque você... Não digas... Não, não... Não, não... Ei! Tudo se cair... Ela é como a dimensão... Ah, 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 ah... Não, não... Eu pensei que ele era meu amigo Mas ela é um lixo, lixo, com fogo, ah, ah, ah... Ela parece que é muito desesperada Agora continue a mover... Talvez... Ah... Ela vai um ... Ah, 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 ah... Ah, ah... 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 Ela vai um bocado... Ai que louca. Ai que louca. Ai que louca. Esperamos que ven! O que foi? Ven, 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 ven! uma pontinha, duas pontinhas, duas pontinhas, acho que falam ah entendeu? Vamos lá, aqui ó. Ohhhh Não tem a próxima cara Pois é que... Many? O que mais? Ah, tu? Tá bem No mínimo dominar Vai vir com isso Vai vir com isso Do que eu ato? Do que eu ato? Vai vir com isso Do que eu ato? Do que eu ato? Do que eu ato? Agora, precisar de um salvador. Como é que tem? Agora que é a survidência? O que é? Ah, é este? Não, não posso. Onde estão os cogumelos? Uh! Olha aí, quer gelo? Precisas de pescar um bocadinho. Precisas, não precisas? Precisa de pescar um bocadinho. Bombardeamento! Pronto! Eu acho que eu tenho certeza, como eu tenho que ir para mim. Wow! Come on, blow up! Este aqui não está a dar Este aqui não está E aí Use that crank to pull the cell back toward us Yeah if I can Oh yeah Thanks for the save Kit, are you Give us a minute We'll meet you at the ship Clank told me I should try to forgive you I, um I am going back to Zavali I never should have Wait You're just gonna hide again? Now? I am very Truly I am sorry Rivet For everything I I am not a good partner Well maybe you could be If you'd stopped to help me that night Instead of running away Things could have been different Or if you just told the truth Maybe Why do none of you understand I am broken I will always be broken Fine Go hide We have a universe to save Universes, whatever I don't need a partner anyway Come on Come on Wait, where's Kit? She's not coming But I don't want to use it But Thanks to the Então, você vai desistir na ela? Porque você está com medo? Diz o grande herói que está muito medo de olhar para os outros Lombaxes? Pelo menos o meu medo faz sentido! Desculpe... Eu... Desculpe... Você está tudo bem? Oh, graças a Deus! Nós estávamos tão preocupados! Eles não nos impedem tão facilmente! O que te levou tanto tempo? Ei! Eu acho que eu sei como podemos encontrar o Emperor! Quando você está pronto para levar a luta com ele, vem falar comigo! Podemos fazer já o Douro ou deixo para depois? Posso fazer o Douro? Não, mas isto ainda vai demorar! Olha! Temos um aqui! Não sabemos onde é que vamos encontrar o outro, mas pronto! Bom, nesse caso... Vamos deixar isto para fazer a patina! Vamos falar lá com o outro! É agora! Só espero que o confronto final... Então eu pensei que eu me desculpe como um robô! Mas com uma verdadeira grande! Você sabe o que essa música é? Escute bem. É medo? Espero? A luta... Inevitabilidade da morte? Não! É eu! Ganhar! O que mais é novo, você diz? Oh! É bem certo! Mas você... É apenas uma parte de uma dimensão! O que é o resto? Talvez eu só estou parecido... Mas eu acho que... Todo mundo merece uma pequena subjugação! Então... Para celebrar uma ocasião tão momentânea... Eu gostaria de honrar o bom Dr. Que inspirou esta jornada em primeiro lugar! Por invadir sua dimensão de casa... Personalmente! O que? Minha primeira parada! Megalopolis! Ou... Como eu gosto de pensar... Uma nova... Nefarável cidade! Diz! Quando terminaremos? Right now. Are we home? I am afraid so. Oh. Okay. Let's go. Wow. Wow. A travagem é que não foi perfeita. Hear that pal? Let's take out some snipers. Livet! How's it looking up there? Not great. I got you covered. Hurry and get that dimensionator. I got you covered. Wow. Os nefariosos estão apenas em frente, há um outro sniper! Yesssss Ah, ele não falta uns quants Attends Não, come on Ok Eu estou a fazer isto mal, ok Um bocadinho de gelo Um bocadinho de um bombardeamento Um bocadinho de caça-cabeças Temos, não é? Vem vá, um bocadinho disto Mais uma plantinha Bomba Mato, bombardeamento Bombardadeiro Por aqui Um bocadinho de gelo Um bocadinho de um bombardeamento 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 especial Um bocadinho de um bombardeamento Estou procurando uma excusa Para usar a minha nova roupa Ah, onde ele... Ah, agora vamos com ela O que é o seu movimento, Nefarious? É isso... um rift? A foda Jesus... o que o diabo? O que é o seu movimento? O que é o seu movimento? A foda O que é o seu movimento? O que é o seu movimento? Você, você é o seu movimento Não está mais em exilio O que é isso? Como é que... Eu estou tão acostumada a você estar doido Vamos lá! Temos que lutar com essa coisa! Fale-se com esses monitores! O que você acha da minha nova luta? Eu chamo-lhe o meu sujeito de poder! Eu realmente tenho uma... Fale-se para se separar! Eu acho que o seu funeral é tão bom tempo que qualquer! Vamos lá! Temos que desculpar o seu sujeito de poder! Acabou! E vou queimar! Não contou! Dá? 35, ok! Você realmente acha que você tem uma chance? Tem uma batalha para ser ganhada! Não tem uma batalha para ser ganhada! Você tem isso, Quantum! Emperor Nefarious! Tua campanha de destruição, crueldade e desculpação está terminada! Como é isso? Eu tenho uma batalha! Você conseguiu! Agora, pule! Boom! Com! 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 A dimensão realmente acha que ele vai conseguir o melhor de mim! Como é que... Tire! Eles são heróis! Ainda está funcionando! Isso não é bom! Todos os tiram! Isso é como você consegue a dimensão de respeito! Eu sou! Eu sou! Não! Olha! 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 Espere! Espere! Não deixe ele te distrair! Ok! Oiii! Vamos! 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 Vamos também se acero isso para isso! Isto aqui quase não faz nada. Isto é este? Isto está se tornando considerável menos amizável. Continua a combater a ele. Eu estou a tentar. O que é que é isso aí? Estão todos bem? Sim! Estão apenas lutando nefaridos o tamanho do seu ego Estamos chegando perto, estarei lá! O que é que é isso aí? Estão tirando! Não podemos parar agora! E o gelo? Vai dar? Não, não dá. Isto está muito longe. Não! Deu! 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 Temporariamente! Oh, come on! Você acha que é inteligente, não é? Eu vou ganhar! Estou parou! Como é que ficas com um pulante? Anda lá então! Anda lá! Vamos lá! Eu aqui à procura dar uma acerta para isto! Vou pegar um pulante! Vou pegar um pulante! Eu preciso de gelo! Ok! Vamos voltar para esta! Não! Não, 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 não! Você está se sentindo morto, Nefarious! Eu vou pegar um pulante! Eu vou pegar um pulante! Não é nem uma... ...candle! ... contra as batalas que eu tenho feito! E muitas vistas! Eu vou pegar um pulante! Eu vou pegar um pulante! Eu vou pegar um pulante! ... contra as batalas que eu tenho feito! Eu vou pegar um pulante! Não vou pegar um pulante! Eu vou pegar um pulante! Como é que ele não vai pegar um pulante! Vá! Vá! Quando é que nada disto vai me ajudar? Isto é uma longa luta e já estamos a bater o tempinho Vamos deixar isto, como é que vamos deixar isto? Isto é estou para ver 1% Vamos a ver o que está acontecendo agora O que você fez? Nós ganhamos Oh, caramba Minhas olhos! Por que? Eu não consigo ver! Eu quero a minha roupa de volta online! Agora! Ratchet! Maravilha! 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 Bom gente, como o tempo está a bater Vamos então acabar por aqui E pelos vistos a próxima parte que vai ser o fim de tudo Vai ser mesmo curtinho Porque também mais a juntar os clipzinhos da platina E basicamente vai ser isso É? É isso people! Ficamos por aqui Portanto, não pecam o final de Roger Incline com uma dimensão à parte E vocês fiquem bem, mantêm-se bonitos e até logo!